Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez começando um pouquinho diferente, né? A gente já tá dentro de restaurante, eu tenho mostrado bastante restaurante aqui pra vocês Mas é porque geralmente esse é o nosso passeio de sábado E a gente veio comer o que é tipo rodízio de carnes com legumes, que se chama chavo chavo E é bem legal de fazer porque a gente mesmo se prepara, a gente pega as comidas cruas, os legumes crus E coloca no molhinho, que eu vou mostrar melhor pra vocês Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita pra se inscrever Já deixa o seu like aí pra ajudar a gente, incentivar a gente a crescer aqui no canal, crescer no YouTube E enfim, continuar trazendo mais conteúdo de legado aqui pra vocês Passeiozinho em família, deixa eu comer com as crianças E é assim, ó, tem esse forninho que eles deixam assim na nossa mesa Alguns são embutidos, mas esse não, esse aqui com a chapinha mesmo que você liga Tem até a tomada aqui, ó Que a gente tá esperando, ainda a gente já fez o pedido E a gente fez o pedido aqui através de um tablet Bem tecnológico Pera aí, deixa eu virar aqui pra vocês Verem Ah, não virar não E aí que a gente pediu aqui E aí eles vão A gente vai pedindo as carnes pelo tablet E os legumes a gente precisa ir buscar A Marta já foi lá pegar E agora a gente tá só esperando o pessoal vir pra colocar os molhos na panela Então, deixa eu só mostrar uma coisa interessante pra vocês É que tem um tempo, ó Pra você pedir Então a gente pegou 70 minutos Pera aí, eu quero suco Eu quero suco Pera aí, tá meio confuso aqui o negócio Eu quero suco Elas se bagunçaram um pouco porque Pelo que eu entendi Acima de 5 pessoas Aí vai pra... De 5 pessoas Acima de 4 pessoas, né De 5 pra cima Pega 2 meses Certo Elas estavam na dúvida se colocava 2 pra gente Ou só 1 Só que se fosse 2 meses a gente teria que pagar 2 vezes, né? Se colocasse 2, a gente ia ter que pagar 200 reais a mais só Não era muita coisa Assim, ela falou que não tinha necessidade Não, porque são crianças Entendi Aí iria ficar os 2 tablets ativos também Pra gente poder fazer pedidos pra colocar naquele NAB Pra nesse NAB, entendeu? Que a gente paga duas vezes, né? Mas aí eu falei que não precisava Ela falou também que como eram crianças Se fossem 5 adultos Mas como são crianças Aí realmente também pra eles Não é obrigatório ser 2 Se for 2 adultos e 3 crianças não precisa, né? Ah, certa Tá bem Se 5 adultos aí é obrigatório pegar 2 meses Que aí vão pagar umas taxinhas a mais Entendi Come que nem adulto, né? Eu fiquei meio confusa É que ela pegando o tablet E me mostrou Eu disse, peraí, peraí Mas chegaram Já chegaram algumas carnes Então a gente pegou Molho de frango E molho de suki Suki Sukiake É, sukiake E aí ela já ligou aqui a panelinha Já tá esquentando Mas ela já traz um molho quentinho também E aí o Marcos foi lá e pegou Uns caretos também Para as crianças Tá vendo aqui embaixo tem um molho de caretos Com arroz Com arroz Vou pegar mais Vamos começar Que o tempo já tá O tempo já tá Ó O tempo já tá rodando Vamos começar a comer Mas ó A carne vem assim Nessas pratinhas Tá vendo? Tudo arrumadinho A gente vai pedindo É feito no tablet É feito isso para vocês E aí eles deixam um raste Meio diferente Para a gente pegar as carnes Deixa eu já mostrar para vocês Para a Maria Já botar uma aqui E aí bota no molho Obrigada Vou provar E aí vai molhando assim E o nome é até chabu-chabu Por causa desse barulho da carne Meio que No molho né Na parte Tipo chabu-chabu E a carne cozinha super rápido Porque é bem fininha Então ela cozinha bem rápido no molho E fica muito gostoso Tá vendo? Já tá pronto Então mas tudo Nós mesmos fazemos o nosso prato E aí a gente vai adicionando legumes Outros tipos de carne Aqui ó Tá vendo? Aqui é frango Então é só ir colocando no molho E comendo Acabei de vir de lá Da parte que tem os legumes Então peguei espinafre, papata Recolho Enfim Eles deixam lá a amostra Para você pegar Inclusive aqui ó É macarrão Eu costumo chamar de fibra ótica Quem gosta é o Marcos Mas aí você cozinha também Lá na água E no molho né Lá ali na panela E fica bem legal Pelo menos o Marcos gosta Eu não sou muito fã não Porque eu acho meio esquisito Mas legal né Marcos Vamos partir agora para comer E aí Marcos? Tá gostoso? E aí? Marcos é feito Perfeito Perfeito O Marquinho já paga mais também Os restaurantes aqui do Japão Geralmente quando a criança Entra no primeiro ano Do ensino primário Que a gente chama aqui de Shogaku Elas passam a pagar algumas coisas Tipo algumas entradas Restaurante Eles geralmente tem como base Sabe? Essa questão da criança Ser a primeira série Que não tem uma idade específica Pode ser de 6 a 7 anos Então o Marquinho já precisou pagar Paga o quanto? 50% do valor da gente? Não É o valor fixo 675 675 Ai pagou uma taxa fixa Não sei se isso Independente de você pegar o rodízio Mais caro ou mais barato Para Shogaku Seiya É 675 Malo fixo Ah, eu entendi Eles entendem que comem Mas não comem tanto Também né? Não Pois é Mas o menino está mandando prazo Aqui ó Eu estou valendo Pode comer Se você quiser mais Eu pego mais Pode comer E a gente Feito eu disse a vocês né A gente vai pedindo carne lá no tablet E ela está pegando ela também E os legumes a gente vai pegando Lá no Ai Gente, quem é do time Que gosta de ovo cru Aqui no Japão não tem problema Com servir ovo cru no restaurante No Brasil não pode Segundo a lei sanitária Mas aqui eles fazem um tratamento No ovo Que permite Consumir ovo cru Mesmo em restaurante Né Max? O Max se acaba Eu amo mais o ovo do Japão agora É né Tu ama o ovo do Japão O Marquinhos entrou no meio também E está aqui virado Comendo a carrinha Eu vou ter imagem do Japão Ai Eu confesso que eu não sou fã não Eu não gosto não Ele vai comer ó Deixa eu gravar pra vocês verem 22 Cara de orgulho do pai Marquinhos 22 Olha Tuco É assim ó Pra fazer o ovo A gente pega um cheio Tá vendo? Vem aqui ó Aí fecha E aí coloca pra contar aqui o tempo Tá vendo? Quando apitar aquele ali Já pode abrir Vamos ver como é que ficou E aí ainda falta Falta um pouquinho né Uau Espera Pode apertar aí Ó E vamos tirar Olha que legal Agora a gente vai colocar o sorvete Tá bom Pode deixar aberto Agora espera um pouquinho Que a gente vai lá pegar o seu sorvete Agora vamos esperar aqui ó O dedo vai terminar Ó Vicente Vem cá ó Aí bota aqui assim em cima ó Vai ficar bem bonito ó Vem cá ó Vem cá ó Pronto Vamos ver Uau Vem cá ó Ó Tocou Aí bota aqui ó Isso aqui é açúcar Pra ficar bem bonito Aí vamos pegar sorvete agora Também quer chocolate Pronto Ui Pronto Vem Agora vem cá Bota o pão Aqui embaixo Aqui ó Bota o seu prato aqui embaixo Segura aí Fica parado aqui Pronto Agora o sorvete Uuuu Pronto Tem que puxar pra baixo Pronto 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 Depois que zeram o tempo aqui, impedido, você pode ficar comendo tudo pra sair do seu ano. Tem que correr, Matos. Não, nossa, Matos. Conseguiu um monte de desconto, saiu de R$ 5.700 pra R$ 5.100. Como? Ela falou pra mim assim, olha, tá vendo que você usou aqui o único cupom. Abre o aplicativo aí pra ver se tem outros cupons que eu posso aplicar pra conta de vocês. Aí ela conseguiu aplicar o cupom de desconto provicente, o revisio dele. E tinha um outro cupom que dava 3% de desconto no valeu total ainda. Ah, eu vi, tu não é? Mas não. Eu já ia pedir esse, na verdade, né? Ela falou antes. Mas é interessante, né? Eles pedirem pra você abrir os cupons e ver se tem mais algum cupom que você possa usar pra baixar o preço. Né? Não é algo de se esperar, né? Não. O estado desse dia te ganhou ainda mais uns que coisias pra usar da próxima. Diferente, né? De 8% de desconto. Olha que massa. Que ó. Foi isso, minha gente. Mais um restaurante de sábado. Essa rede a gente nunca tinha ido. A gente já tinha comido, né? Shabo Shabo em alguns restaurantes aqui no Japão. Eu já fui nessa rede. Mas... Tu já tinha ido? Ah, mas quando morou aqui 10 anos atrás, né? 3 anos atrás. Quando morou aqui é muito tempo atrás. Não. Não. A gente em família... A gente em família... Foi? A gente em família agora não... Ainda não tinha ido, né? Desde que a gente chegou no Japão. E aí é bem comum, assim, quando o clima dá uma esfriada, o pessoal ficar mais suscetível a comer essas comidas assim mais quentes, sabe? É normal, né? Mas... Eu ainda prefiro uma rede que a gente foi lá. Então é o Rashi. Que a gente não encontrou por aqui ainda, mas o Marcos gostou bastante. Né, Marcos? Tem a sobremesa. Ele achou legal porque dava pra gente escolher a comida. Eu falei Yakni Kukingu. Hum... Acho que dá pra ver daqui. Nem sei se dá. Mas é o Yakni Kukingu. Qualquer dia eu gravo também pra vocês. Que é a minha rede de churrasco favorita. Hahaha. Mas é isso. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. Comentar o que vocês acharam mais legal. Se vocês comeriam a comida assim. Se comeriam com ovo. A parte do ovo não é uma... Não é uma... Não é uma parte assim que eu sou muito... Cuidada, né? Que eu sou muito fã, né? Mas... É... O Marcos gosta, né? E agora a gente sabe que o Marcos gosta também. Pai, Pai. Pai, Pai. 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 Se inscreva no canal.